Gente, a prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS foi novamente prorrogada, viu gente? Ela foi suspensa até junho deste ano, só que depois ela volta a ser obrigatória. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social têm a obrigação de provar que estão vivos anualmente para continuar recebendo benefício. Mas na pandemia, a obrigatoriedade foi suspensa. Beneficiários que deixaram de realizar a prova de vida em 2020 devem regularizar a situação a partir de junho de 2021. É que o governo federal prorrogou mais uma vez a retomada do procedimento. Antes, estava previsto para o mês de maio. A obrigatoriedade para a prova de vida foi interrompida em março de 2020 devido à pandemia. Ela serve para evitar fraudes nos pagamentos. Normalmente, os aposentados e pensionistas precisam comprovar que estão vivos uma vez por ano para continuarem a receber os benefícios. O pagamento é cancelado para aqueles que não realizam o procedimento na data estipulada. O INSS decidiu suspender o procedimento no início do ano passado para evitar que os idosos precisem se deslocar até o local da prova de vida, por serem considerados do grupo de risco para a Covid-19. Quem não fez a prova de vida neste ano não terá o benefício bloqueado. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos, evitando assim as fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. A prova de vida também pode ser feita por meio do aplicativo ou site Meu INSS, por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade.